O programa Sudeste Esportivo Mesa Redonda de volta na telinha da TV Sudeste Nós estamos ao vivo nesta terça-feira E você sabe né, todas as terças a partir das 20 horas A gente vai chegando aqui, fazendo, conversando sobre o esporte E durante toda a nossa programação Você vai acompanhando as reprises de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Nós estamos sempre aparecendo, você está zapeando, você nos encontra Bom, vou chegar aqui para o lado do Jamijuna Meu lado direito aqui, para falar dos amistosos aí do futsal O Jamijuna sempre faz a resenha aqui com a gente Dos resultados do final de semana Bom Jamijuna, vamos lá Falcões 7, Laranja Mecânica 6 Aí o placar apertado É, o placar apertado, Laranja Mecânica é um time que está em evolução Está crescendo Mas aí pegou o Falcões Falcões é um time da elite Está sempre em ascensão E aí não deu para o Laranja Mecânica Seguindo Brazuca 8, Ibis 3 O Ibis está honrando o nome do Ibis do pior time do mundo Tomou mais uma sapecada De vez em quando ele toma uma aqui Mas aí já não é a questão do Ibis A questão é do Brazuca O Brazuca vem subindo O Brazuca, pô, enfrentou o Internex Ganhou de 9 a 4 E agora pegou aí o Ibis, ganhou de 8 a 3 Então quer dizer, vem subindo E o Brazuca é um time aí que Creio que no ano que vem Na futura Copa Regional do Dias 2 Vai dar trabalho Bom, Chapecoense 7, Anápolis 3 Depois o Matheus da Copa Regional do Dias O Anápolis também só tomou pancada Só está tomando essa pecado É, mas o problema aí que é um clássico, né? No caso, são dois times aí de ponta Então clássico é clássico Qualquer resultado é mera coincidência E aí a vitória do... Da questão aí do Chapecoense Bom, daqui deve ter sido um jogão Fanáticos 3 Barracudas 2 Dois grandes times O Fanáticos chegou aí na semifinal E o Barracudas chegou à final da Copa Regional do Dias Isso aí, você foi muito claro Você foi muito correto em determinar Que realmente é um clássico Um super clássico, digamos assim E o placar de 3x2 é um placar típico no futsal Mas aí a vitória do Fanáticos é importante Porque o Fanáticos é um grande time E vem aí demonstrando que sempre está vivo Bom, e para finalizar Internex 6 Real Madruga 4 Eles deviam ter saído da madrugada Estava no meio assim ainda, né? Não acordaram O Internex foi lá e... O Internex que é o campeão dos amistosos, né? Os amistosos ele dá bem Quando chega na hora que é pra valer mesmo Ele dá uma derrapada Mais uma vitória ainda já Pois é, mas é isso aí O Real Madruga é um grande time, né? Apesar do nome, mas... Não, mas é um grande time É um time de faixa etária Muito jovens, né? É entre 18 a 23 anos Então é um time muito rápido Mas aí não deu pra eles não O Internex foi lá, fez essa vitória de 6x4 É uma vitória importante Até pro Internex Tendo em vista que nós perdemos aquele jogo Contra o Brazucos de 9x4 E nada melhor do que Saborear uma vitória no próximo amistoso Legal, vamos pro lado de cá agora No lado esquerdo Começar aqui com o Matheus Sobre o campeonato municipal Que tá rolando aí, né? A chave A Jogo que tem na chave A Agremiação 2 Botafoguinho 0 Eu acompanhei até uma resenha desse jogo aqui, Matheus A agremiação foi com o time enxuto, né? Devido ao trabalho, ao compromisso Inclusive, o técnico Juninho entrou em campo Entrou em campo pra dar um apoio E mesmo assim, eles falam que montaram Fecharam a casinha Saíram no contra-golpo e meteram 2x0 É, Juninho é um grande treinador Você sabe que Juninho não é só De footset, não Ele é um treinador de futebol Futebol de campo também Ele tem a leitura do jogo De futsal também E tem outra coisa Ele tem o diploma de treinador Treinador, bacana Mas ele falou lá que precisou entrar em campo Mas tem um time bem organizado O Rafinha, né? O Rafaelzinho Que fez o gol Jogador rápido, que joga na frente Atrás tem o Jeffinho Que é muito seguro também Um cara que joga muito bem Põe respeito, né? Tem o Caboret também ali no meio O Ilha Caboret, que é um cara que Marca bem Sabe distribuir bem Bom, seguindo Meiaip 5 Coroado 3 Seguindo a classificação da chave A Meiaip tem 10 pontos Já está classificado A agremiação também tem 10 Está classificado No próximo domingo Dia 21 A última rodada da chave B E aí sairão os dois Para a semifinal Para formar a semifinal Primeira semifinal Os dois primeiros Classificados para a semifinal Já são Meiaip e a agremiação Só tem que definir Os outros dois Não é isso aí, Matheus? Isso aí E vamos falar um pouco, Matheus Como é que foi esse jogo aí Que rolou no final de semana Dos veteranos do Guarapari Esporte Clube E veteranos do Rio Branco Foi uma comemoração Que aconteceu lá no estádio Créber Andrade Como é que foi esse jogo? Foi um Foi um bom prazer De rever os amigos Os amigos de antigamente Os amigos que eu joguei Da minha no Rio Branco E vou falar uma coisa para você Rodrigo e Jair Júnior E Ricardo Jogar naquele campo é brincadeira Se a bola bater na canela É o que eu falei Sai, 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 sai Sai de fininho É o tapete É o tapete É a mesa de bilhar A mesa de bilhar Derval agarrou para eles E muita Foi um jogo sem violência Um jogo Todos os dois se respeitaram Mutuamente Como pessoa Como jogo E depois teve a confraternização Aquele iogurte Aquele iogurte geladinho O pessoal O pessoal tomou Oi O pessoal treinador do Master Não, mas foi lá o jogo? Foi lá o jogo Então Tinha mais torcedor nosso Do que deles, né Tinha uns Três torcedor nosso Foram lá ver o jogo Tirar foto Você vê que coisa linda O estádio, cara Coisa linda Usar as banheiras O vestiário O vestiário é de Copa do Mundo É de Copa do Mundo Tem lá as cabines O assento Os cabides para botar Mas eu só agora Pergunto Que eu não quero calar Não deu vontade De pegar a camisa Da veterano E entrar em campo Não, eu nem fiquei Para olhar, rapaz Eu nem fiquei Fiquei lá no meu banco Sentado Não dava não Eu olhava sim A grama estava Quase da cor assim Daquela Veridinha, cara Veridinha Vou rolar a bola Não dá vontade É de rolar mesmo Jogar no jogo De rolar Muito bom Acho que quem jogar No campo daquele Vai ficar para sempre Gravado Que eu joguei No Cleber Andrade O Cleber Andrade Que me deu A honra de jogar No Rio Branco O Cleber Andrade Que foi sediado Para duas Duas Equipes Seleções Para a Copa do Mundo Que foi a Nigéria E a Camarões Camarões e Austrália Camarões e Austrália E deixaram lá Um legado muito bom Que é um estádio Excelente Show de bola E fica um registro também Que foi o Guarapari Que inaugurou aquele campo O Guarapari Que inaugurou O primeiro O Guarapari Rio Branco O Guarapari Rio Branco Era menino E vocês colocaram ele Para subir Gol de Gilmazinho Gol de Zito É Então é o nome da série Gilmazinho Zito Ricardo Nós estávamos falando aqui De um municipal Jogou alguns municipais Aqui no Guarapari Ah, muitos Muitos e ganhei Eu alguns Se identificou com Vou botar você no fogo agora Qual o caminho Que você se identificou mais Da sua época Que você jogava Acho que A identificação maior Foi no Líbano Nós fomos campeões invictos Líbano ali Do Morro da Caixa d'água Foi nós e a América De golaria É E da Caixa d'água Depois eu fui campeão Pelo Botafoguinho Depois eu fui campeão Pela Independência Show de bola Bom, deixa eu trazer mais Mas você já tinha parado Na época dos municipais Profissionalmente sim Ah tá Profissionalmente sim Porque eu parei Parei cedo também Parei em 86 Com 26 anos Mas ele parou Acabou o campeonato Catarinense Eu parei Aí quando eu vim Para Guarapari Aí me arrumaram Emprego na Samarco E lá eu fiquei Mas ele parou Mas ele parou E ele continuou A mesma coisa Com a preparação física dele Que até hoje ele faz Faz aí uns 10, 15 quilômetros De carreira por dia Não sei o que é Faz faz E eu sinto Às vezes quando ele está correndo Aquele corrido Que eu encontrava com ele na rua Dá para sentir Aquilo que me sente Eu sinto falta Entendeu Você manter o corpo E a atividade Não para a luz Correio Corrigir Bicicleta Nada de extravagância Bebida Muita farra Ele só gosta de iogurte no carnaval Carnaval A xixa É o que vinha A xixa Até para tudo Bom Se eu trazer aqui Os resultados também Da Taça Guarapari Ademar Cunha De futebol 7 Agora Que está rolando aqui Em Guarapari também Teve o jogo aí Na quinta-feira E lá teve A segunda rodada Jogou o Jabara City O pessoal lá Do Jabara Contra a equipe do Fúria Fúria é um time ali Do Santa Rosa Que tem alguns jogadores Ali do Do aeroporto Está lá O Ronald O Rony Está a turma toda O Kennedy É só ali do aeroporto Parente dos Vieiras Ali do Valério Do Naldo E aí o Fúria venceu Por 4 a 2 A equipe do Jabara City E no outro jogo da noite A equipe da gremiação Do Juninho Dessa vez se deu mal A gremiação Sempre apresenta Um bom futebol No Futebol 7 Já é Até campeão De alguns torneios Que tem aí Mas a equipe do presidente Lá de Santa Mônica Goleada Matheus 4 a 1 O presidente Meteu 4 para cima Do Juninho Ô Presidente Juninho O que houve cara Você fala que seu time É o melhor aí Do município É um dos Dos anfitriões aí Para ganhar O campeonato estadual E perdendo aí Para um time aí Que nem ninguém conhece Ah não Tem que Vamos ver esse troço aí Tem alguma coisa errada Ou você escalou o time errado Ou os caras Fizeram corpo mole Tá aí A gremiação tomou de 4 Só registrar aqui Que os gols foram Do Magaiba Que fez um O Rodrigo O Otton E o Jean O Otton Que é irmão Do Lucas Do Lucas Que teve aqui Lucas Tavares Que teve aqui Junto com o pai dele